Música Fala aí galera, Hayashi aqui, hoje eu estou vendo pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado E o vídeo de hoje é mais um vídeo sobre o modo multiplayer e também o modo zombies de Call of Duty Black Ops 2 E como vocês viram pelo título, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês todas as camuflagens do modo multiplayer do Black Ops 2 E também mostrando pra vocês, falando pra vocês sobre um novo boss que vai estar presente no modo zombies É um novo chefe que vai estar presente no modo zombies do Black Ops 2, falo sobre isso mais pro final do vídeo Vamos começar falando sobre as camuflagens, e não só as camuflagens, quanto também os retículos, né Aquelas mirazinhas que dava pra você personalizar no Black Ops 1, por exemplo Tinha vários retículos diferentes, no Black Ops 2 também vai ter e vazou tudo isso Como vocês sabem, a gente tá aí há menos de uma semana pro lançamento do Black Ops 2 E muita gente já tá com o jogo em mãos, né, seja o jogo pirata ou o jogo original E com isso, muita coisa vem vazando nos últimos dias Todos os gameplays que saem no YouTube, a Treyarch tá removendo e tá dando strike no canal Então, não poste gameplays de Black Ops 2 antecipadamente Caso de alguma forma você venha ter o jogo, só poste no dia 13 de novembro, certo E como eu disse, nesse vídeo aqui de hoje pra vocês eu vou estar mostrando Todas as camuflagens, os retículos e também o novo boss do modo zombies Vamos começar então pelos retículos, certo Tá aí ó, esse daí são todos os retículos de Black Ops 2 Vocês já estão vendo a imagem aí de fundo São três páginas na verdade, né, essa aí é uma das páginas Aí tem as outras duas E tem alguns retículos bem bacanas, tá Tem muitos que a gente já viu no Black Ops 1, outros um pouco diferentes Tem um ali com o símbolo da Treyarch, o símbolo de coraçãozinho Tem muitos smiles E tem uns retículos bem legais Eu sinceramente nunca gostei muito de ficar mudando retículo Eu sempre usei o default mesmo, aquela bolinha, o red dot Que eles chamam E eu nunca mudei muito, mas tem bastante gente que gosta de mudar Mudar a cor, né, deixar bem personalizado É divertido, é bacana Então é bem legal ter uma coisa que a Treyarch gosta E vai estar de volta aí no Black Ops 2 Então, como vocês estão vendo aí, esses são os retículos até agora revelados pelo Black Ops 2 No modo multiplayer Vamos para as camuflagens, que eu sei que vocês devem estar muito curiosos para ver as camuflagens Certo? No total, a gente tem 14 camuflagens padrões Só para deixar claro, não vazaram as camuflagens As Hidden Camels, né, que eles estão chamando As camuflagens escondidas, as camuflagens secretas Que é onde muito provavelmente deve se incluir a camuflagem Gold E quem sabe algumas outras também, né A Treyarch já revelou que a gente vai ter aí as camuflagens comuns As camuflagens normais E vai ter algumas Hidden Camels Algumas não, a gente vai ter Hidden Camels Não sabe se vai ser uma, se vão ser duas, três, não se sabe Mas a gente vai ter essas camuflagens secretas aí Que vão ser liberadas através de algumas challenges mais difíceis Não sei se todos já estão sabendo Mas o jeito de a gente liberar camuflagens no Black Ops 2 Vai ser através de challenges E não através do level da arma, certo? Como é no Modern Warfare 3 E não sei se vocês já estão vendo aí de fundo a imagem de todas as camels, né Para você selecionar ali A gente tem 14 no total, certo? E tem umas bem legais, umas novas Vocês podem ver aquela Cherry Blossom ali Que é meio uma camuflagens mais para meninas, né Cheia de florzinha, não sei o que A do lado da Cherry Blossom ali tem uma de fibra de carbono Bem legal também A última ali de Skulls, de caveira toda azul, legal Aquela, a última, a primeira na verdade da terceira linha ali, ó Art of War Bem legal também Porém eu não tenho a imagem aqui só delas assim Para você selecionar Mas sim, eu tenho a imagem delas em game, né Em primeira pessoa Vazou isso também E eu vou mostrar todas aqui para vocês agora Bom, essa primeira aí É aquela lá de florzinha, né A Cherry Blossom Não sei se é assim que se pronuncia E... Cara, ela não fica tão gay Quanto a maioria das pessoas poderia imaginar, né Ela fica até meio... Parece até às vezes que é sangue Sei lá, parece que é umas veias Não sei Eu não achei que ficou tão estranho Ficou até legal essa camuflagem Prevejo muita gente usando ela, né Tanto por zoeira, tanto por achar bonita Achei legal A segunda camuflagem que a gente tem aí É de fibra de carbono Outra camuflagem que eu gostei bastante Eu estava bastante curioso Para ver como é que ela ia ficar E eu gostei bastante do design dessa camuflagem Provavelmente eu vou usar bastante ela também Essa terceira camuflagem É uma camuflagem bem padrão Que tem quase em quase todos os cores O nome dela aí no Black Ops é A-R-O-L A-R-O-L Alguma coisa assim Não sei como é que eles se pronunciam Mas é uma camuflagem bem padrão Essa próxima que vocês estão vendo aí É a camuflagem DevGru E... Ela também é uma camuflagem meio padrão Bem parecida com o que a gente já viu em outros cores Mas também é bem bacana Essa quinta aí agora que vocês estão vendo É a Bloodshot Essa aí ficou bem legal Um vermelho ali com umas manchas em preto e branco Ficou bem legal Prevejo bastante gente usando ela também Essa próxima aí é a Cryptech Taipon Bem legal também Uma camuflagem meio cinza Meio prata ali Bem legal Chega com algumas manchas e tal Outra camuflagem que eu achei bacana Em geral na verdade Eu achei que as camuflagens do Black Ops 2 Ficaram bem legais Até uma variedade boa Essa próxima que vocês estão vendo É a A-Tex-AU E também é uma... Na verdade essa eu não achei tão legal assim É uma camuflagem meio simples Mas provavelmente é uma daquelas camuflagens Que você libera primeiro Junto com aquela E-Raw lá Que eu falei que era bem padrão A terceira que eu mostrei aqui Deve ser uma das primeiras a ser liberada Porque é bem padrão Mas não deixa de ser bonitinha também Essa próxima aí é bem loucona Bem colorida Bem diferente do comum O nome dela é Running E essa também é uma camuflagem Que eu acho que muita gente vai usar Porque como eu falei Ela é bem diferente Bem pintada Bem colorida Acho que a galera vai curtir bastante Usar ela Essa outra aí é a Ghost X Delta 6 Também é uma camuflagem Bem bonita Uma camuflagem meio Se parece bastante Com a do Modern Warfare 3 Que eu não lembro o nome agora Mas é uma camuflagem Meio digamos moderna Uma camuflagem Com uma cor mais cinzenta E tal Achei legal também Essa próxima que vocês estão vendo É a Blue Tiger Outra camuflagem Meio padrão Só que ela tá bem azul Tá um azul meio claro Um azul meio... Sei lá Um azul meio água Meio céu Não sei Também tá bacana Achei um pouco chamativa demais Mas é uma camuflagem bacana Essa próxima aí é a Skulls Aquela última que eu tinha mostrado Pra vocês na tela de seleção Uma camuflagem também Que eu prevejo bastante gente usando Cheio de caveiras ali Uma camuflagem meio azul Também achei bem bonita Essa outra aí é a Siberia Outra camuflagem bastante conhecida Pelo pessoal Já apareceu em outros pods Essa próxima aí é a Art of War Que eu tinha mostrado pra vocês Antigamente Essa eu tenho certeza Que vai ser uma das mais usadas Esse vermelho Ficou muito bacana nela Gostei bastante dessa camuflagem Se não for a mais bonita É uma das mais bonitas Dessas camuflagens padrões aí E por último A gente tem Essa camuflagem aí Que é a camuflagem bem padrão Também aquela camuflagem Choco Tem no MW3 também No Black Ops Eu não lembro se tem Mas no MW3 eu sei que tem É uma camuflagem bem feia E essa daí eu não gosto muito não Também deve ser uma das primeiras A serem liberadas E por último Também tem uma possível preview Da camuflagem de ouro Tá aí Essa imagem não é do modo multiplayer Pelo que parece Ela é do modo single player Certo? Tanto que o HUD tá diferente Ali em cima tem Checkpoint Reached Eu só não sei ao certo Como que a gente tem Uma arma dourada No modo campanha Na verdade eu sei que agora A gente vai poder criar classes Antes de começar o modo campanha Eu só não sei se as camuflagens Vão estar disponíveis E ainda mais a camuflagem de ouro No modo campanha Se tiver Muito provavelmente Essa camuflagem aí Realmente seja verdadeira Essa foto seja verdadeira E a camuflagem de ouro Se assemelhe bastante A essa camuflagem Que vocês tão vendo aí De fundo agora Bom Sobre o modo multiplayer Sobre as camuflagens Os retículos É isso Certo? E vamos falar agora Sobre o modo zombies Como eu falei Nesse vídeo Eu quero trazer pra vocês Uma imagem Que mostra um possível boss Do modo zombies Seguinte Como eu falei Muita gente já tá com o jogo Antecipadamente Muita gente já tá jogando O modo zombies E saiu ontem No Reddit De um usuário Que se chama Chromostome 10 Ele postou um screenshot Lá do modo zombies Um screenshot em baixa qualidade Pra falar a verdade Só que mostra ali Um boss que parece ser Meio elétrico Cara Um chefão De eletricidade Né? E que vai ser Um dos grandes desafios Do modo zombies E eu sei que muita gente Também já deve estar Se perguntando Por que o score Do cara ali Tá negativo Isso aparentemente É um bug do jogo E que muito provavelmente A Treyarch deve corrigir Já no dia de lançamento Do game Ou coisa assim Do tipo De repente o jogo Já vem até sem esse bug Não sei Mas se for um bug Pode ter certeza De que a Treyarch Já deve corrigir Já no dia de lançamento Com o patch Sempre lembrando também Que não é nada anormal Sair um patch De correção No primeiro dia de lançamento Tá galera? Fiquem tranquilos Que isso é uma coisa Normal no mundo dos jogos E sobre a Screenshot Cara Vocês podem ver Que o cara Tá jogando aí O solo Ele aparenta Tá no round 12 Não dá pra ter certeza Porque a gente Tá meio cortada ali Ele tá com alguns perks E tal Mas ele aparenta Tá mais ou menos Nesse round E aparentemente Pelo que ele descreveu Esse boss Ele só aparece Quando você liga o power Quando você liga a energia Do modo zombies E não teria um momento Específico pra ele aparecer Ele apareceria randomicamente E o que ele faz É atirar meio que flechas Atirar dardos elétricos Em você Ele também pode se transformar Numa bola elétrica Que ajudaria ele A se mover pra perto de você E depois ele se transforma Em humano novamente Pra começar a atirar As flechas Os bolts Que eles chamam De você Os bolts elétricos Uma dúvida ainda De como que a gente vai fazer Pra derrotar ele Não se sabe Se vai ser só atirando Ou se vai ter que fazer Alguma outra coisa especial Pra poder estar derrotando ele E também não se sabe O nome Que esse boss Vai ganhar Mas é basicamente Isso aí que eu queria mostrar Nesse vídeo de hoje Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esquece de deixar o seu like E se precisar o seu favorito Talvez hoje ainda tenha Um vídeo da série Resumão BO2 Não posso prometer Certo? Porque tá muito corrido Pra mim esses últimos dias E essa série Dá bastante trabalho Pra fazer Mas eu pretendo sim continuar E tentar terminar Antes de sair o Black Ops 2 Porque vocês Aparenta estar gostando E no mais é isso aí Então espero que tenham gostado Se gostou Não se esquece de deixar o seu like E se precisar o seu favorito E eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Fiquem com Deus E até Mais Tchau 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 Tchau